Música Você sabe como anda a sua pressão arterial? Você pode nem imaginar, mas alguns hábitos do nosso dia a dia podem alterá-la. Isso pode se tornar um problema crônico. É sobre isso que falaremos no programa de hoje. Música Hoje estamos com o Dr. Daniel Santos, vamos conversar sobre hipertensão arterial. Dr. Daniel, gostaria de saber o que vem a ser pressão arterial? Bem, a pressão é a força com que o sangue circula dentro dos vasos sanguíneos. Então a hipertensão é uma força aumentada com que esse sangue circula por dentro dos nossos vasos. A hipertensão arterial, ela tem alguma característica genética? Sim, sem dúvida. Um dos principais fatores de risco da hipertensão é a genética. Então é importante todos que têm parentes com hipertensão que façam um acompanhamento e uma monitoração da sua pressão. Ela comete mais homens ou mulheres? Isso depende muito da faixa de idade. Até os 50 anos é mais comum em homens. E essa proporção depois ela se inverte com as mulheres tendo uma predisposição maior a partir dos 50 anos. As mulheres negras têm uma tendência maior do que as mulheres brancas de ter hipertensão. Quais os valores normais da pressão arterial? A pressão é considerada normal até 14 por 9. Seriam 140 por 90 milímetros de mercúrio. De 14 por 9 para cima é considerado hipertensão. Qualquer pessoa pode aferir a pressão arterial e se considerar hipertensa ou ela deve procurar uma farmácia, um centro de saúde, um hospital. Como um paciente é considerado hipertenso? A pressão, o diagnóstico de hipertensão são por medidas elevadas de pressão em algumas medidas diferentes. Isso pode ser hoje utilizado em alguns aparelhos automáticos em casa, mas de braço, de preferência, não de pulso. E também a pessoa pode fazer em campanhas, que são feitas medidas para ver se essa pessoa está hipertensa, nos centros de saúde. Ou então, marcar uma consulta com o médico e fazer a aferição. Chegando no consultório, o médico aferindo a pressão, na primeira consulta, o senhor já consegue diagnosticar um paciente hipertenso ou não? Na verdade, o ideal seriam três medidas sucessivas elevadas para fazer esse diagnóstico. É óbvio que se esse paciente é um paciente de alto risco, paciente diabético, um paciente que já teve problemas cardíacos e está com um nível de pressão muito elevado, às vezes a gente já prefere introduzir alguma medicação ou um tratamento já com redução de sal, de atividade física para tentar já regularizar essa pressão. Sim, porque existem muitos pacientes que vêm para o consultório e já ficam nervosos, tem a história do medo do jaleco branco. É verdade? Sim. A hipertensão do jaleco branco pode ser encontrada em até um terço dos pacientes. E também tem o contrário. Tem pessoas que se sentem mais seguras no médico, quando elas vão medir a pressão, a pressão está até mais baixa. Pode acontecer as duas situações. Então, por isso que é importante fazer várias medidas, para daí sim a gente poder ter um parâmetro ideal de como está a pressão daquele paciente. Já que o senhor falou de um tipo de hipertensão, quais os tipos de hipertensão que existem? Na verdade, os tipos principais são duas. A pressão que a gente chama primária, que é da genética, que é de quem tem um aumento do consumo de sal, um aumento de peso. Isso a gente chama de hipertensão primária. Existe a hipertensão secundária, que às vezes a pessoa que tem a apneia do sono, que é aquele ronco, pode desenvolver hipertensão. Problemas de produção de hormônios também podem desenvolver hipertensão secundária. Então, basicamente, são esses dois tipos. Normalmente, a hipertensão é primária mesmo. O médico consegue, daí, corrigir os fatores que estão fazendo essa pressão subir e, aí, consegue fazer o tratamento adequado. E como é feito o tratamento da hipertensão? São de duas formas. Existe o tratamento que a gente chama não medicamentoso, que não é o uso de remédio, que é a dieta, que é a atividade física e o controle da alimentação, principalmente em relação ao sódio. E existe o tratamento com remédio. O tratamento com remédio é para casos onde essa pressão já está um pouco mais alta, esse paciente já é considerado um pouco maior risco. Aí o médico, sabendo o perfil de cada paciente, vai optar por uma medicação adequada. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais para as pessoas de casa sobre essa dieta com controle do sódio. Isso. A recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia é que a gente não ultrapasse 5 gramas de sódio no dia. Então, seria o limite máximo da quantidade de sódio que poderia fazer a pressão aumentar. A dieta, de preferência, é uma dieta que a gente chama que é rica em hortaliças, em frutas, em derivados do leite, mas derivados magros, os light, os queijos brancos, que eles são ricos em potássio. E o potássio ajuda também um pouquinho a pressão a diminuir. Então, a dieta é importante, o tipo de dieta e a redução do sódio. Qual a relação da obesidade com a hipertensão arterial? A obesidade, principalmente a obesidade abdominal, ela pode predispor a apneia do sono, que é uma causa secundária de hipertensão, e a própria gordura abdominal também pode produzir alguns hormônios que fazem com que a pressão aumente. Então, é fundamental no tratamento da hipertensão a redução, tentar levar o peso para um peso ideal. E a relação do tabagismo com a hipertensão? Na verdade, não existe uma relação direta do cigarro com a hipertensão. Mas se você pegar um paciente que já é hipertenso, a gente sabe que a hipertensão é um dos principais fatores de risco para derrame e para infarto. E aquele paciente que já tem o risco, colocar mais um fator de risco, que é o cigarro, a chance dele ter um infarto, a chance dele ter um derrame, é muito maior. Não existem trabalhos mostrando uma relação linear de quem fuma tem mais pressão ou não. Mas como as duas coisas são fatores de risco, a cessação do tabagismo é parte fundamental no tratamento. Então, quer dizer que um paciente hipertenso tem um grande risco de ter infarto e um grande risco de ter um AVC. Qual o outro risco que um paciente hipertenso tem? É, o problema renal. Muitas pessoas hoje que estão em programa de hemodiálise foram por hipertensão não controlada. Pode acometer também problemas visuais, algumas alterações visuais. Mas o pior fator de risco está relacionado ao derrame. O derrame tem uma relação muito estreita com a hipertensão. Então, para tentar evitar que aconteça um derrame, é muito importante que o nível de pressão esteja controlado. Hoje em dia, os pacientes hipertensos, depois que começam o tratamento medicamentoso, eles conseguem sair desse tratamento medicamentoso ou uma vez iniciado a medicação, para sempre com essa medicação ou eles conseguem deixar? Isso é uma pergunta que todo paciente faz. Eles têm essa preocupação de não ser um medicamento para a vida toda. É óbvio que vai depender se ele conseguiu controlar o peso, se ele conseguiu controlar o estresse, se ele conseguiu controlar o sal. Não é definitivo, mas o que vai determinar se vai ser possível a retirada do medicamento é se os outros fatores estiverem bem controlados e a pressão dele gradativamente estiver normal. A gente pode daí sim pensar num desmame de medicação e até observar. Mas aí engloba o controle de todos os fatores de risco. Ótimo. Normalmente, os seus pacientes hipertensos deixam o seu consultório. Como você se despede dos seus pacientes hipertensos? Eu sempre explico para eles que o que está acontecendo no hoje é de hoje para trás. Mas é muito importante que desse dia para frente, ele leve um estilo de vida mais saudável, que ele mantenha um grau de atividade física. Não significa que se hoje a pressão está bem controlada, se os exames estão normais, se ele não levar um estilo de vida saudável, se ele não tomar medicação corretamente, desse dia para frente a coisa pode descontrolar. Então é importante o acompanhamento e é importante também a manutenção desse estilo de vida saudável. Falando sobre o acometimento das mulheres, por que a hipertensão acomete mais as negras do que as brancas? A probabilidade das negras serem mais hipertensas é pela própria reatividade vascular. Os vasos delas são mais reativos, então como o vaso está mais estreito, a pressão que passa ali dentro fica mais elevada. Doutor, e a respeito da atividade física para os pacientes hipertensos? Atividade física é fundamental. A recomendação é que se faça no mínimo 150 minutos na semana de atividade física aeróbica. Caminhada, bicicleta, natação. A única recomendação é que se a pessoa está com a pressão maior do que 16 por 10, que ela não comece um programa de atividade física, faça primeiro um controle da pressão e aí sim o médico liberando ela possa começar a sua atividade. E sempre antes que for praticar a atividade, aferir a pressão ou não? Não há necessidade de sempre fazer essa aferição. Mas se a pessoa não está vindo bem controlada, teve alguma intercorrência, aí o ideal é fazer essa aferição. Se essa aferição estiver acima de 16 por 10, o ideal é retomar a medicação, controlar o sal e só depois que estiver controlada a pressão, aí sim fazer a sua atividade física. Quais os sintomas de um paciente com pressão alta? Normalmente, o paciente hipertenso não tem sintoma nenhum. E justamente essa é a nossa preocupação. Quando a pressão está muito alta, esse paciente pode sim sentir dor de cabeça, pode sentir tontura e às vezes um pico grande de pressão, até algum embaçamento da vista. Mas normalmente esse paciente é assintomático. Então ele só vai saber que está com a pressão alta se ele fizer a aferição da pressão. E quando ele tem pressão baixa, ele tem algum sintoma? Isso está muito comum no caso do calor. A pessoa fica com fraqueza, fica com sonolência. Quando ela levanta, ela tem um escurecimento da vista e às vezes pode até chegar a desmaiar. Então, nesses casos, é muito importante uma boa hidratação, um fracionamento da refeição, o ideal é comer a cada 3 horas. E se tiver uma queda de pressão, colocar essa pessoa num lugar seguro, elevar as pernas pra cima e, de preferência, fazer a oferta de líquidos e algum tipo de alimentação que contenha um pouco de sal. O paciente, se ele tiver a sensação que ele está com a pressão alta, com pressão na região hospital, ele deve procurar um pronto-socorro ou ele pode fazer alguma coisa em casa? Se está com algum sintoma, o ideal é procurar um atendimento urgente. Porque se está tendo sintoma, pode ser, sim, uma crise hipertensiva. E a crise hipertensiva, ela precisa ser baixada rapidamente. Agora, se for uma dor que não é de origem da pressão, por exemplo, uma tensão muscular, algum movimento que a pessoa fez, dormiu de mau jeito, aí não há necessidade de procurar um pronto-atendimento. Mas como é difícil pra pessoa, às vezes, distinguir se essa dor é muscular ou se é da pressão, na via das dúvidas, o ideal é buscar um atendimento. Se você é hipertenso ou conhece alguém que sofre deste mal, aproveite essas dicas e passe para a frente. Faça alterações no seu estilo de vida, pois viver saudável é fundamental. Vale a pena você mudar o seu estilo de vida, pois viver saudável é fundamental. Tchau!